Você conhece a verdadeira história de Tomé de Souza? Sabe qual era a ideia da vinda dele ao Brasil? Meu nome é Marcos Mendoza e vamos voltar às capitanias hereditárias e à vinda de Tomé de Souza. Destituindo de suas complexidades administrativas, de seus desdobramentos políticos e econômicos, e até ideológicos, o governo geral era basicamente um plano de ocupação militar do Brasil. Isso mesmo que você ouviu. O governo geral nada mais era do que um plano de ocupação militar do Brasil. Então, nada mais natural, portanto, do que a nomeação de um militar para o cargo de primeiro governador geral. A escolha recarou em Tomé de Souza, embora fosse oficial de carreira, com elogiada fora de serviços prestados no Marrocos. E na Índia, reconhecido na corte, Souza não foi alçado ao posto apenas pelas qualidades pessoais. Filho bastardo de um abade e de dono de uma língua bem afiada. Por mais heróicas que tivessem sido suas ações nos campos de batalha da África e do Oriente, homem como ele dificilmente seria nomeado para um cargo tão importante, se a escolha dependesse apenas do currículo. O que certamente influenciou a indicação de Tomé de Souza foram suas relações de parentesco. O famoso QI, lá naquela época também tinha o famoso QI. O futuro governador do Brasil era primo irmão de Dom Antônio Jataíde, o pai do plano do governo geral. Para entender um pouco mais desse plano, vamos voltar um pouquinho atrás da vida de Tomé de Souza. Em fins de 1548, com pelo menos 13 das 15 capitanias, Paro, 13 das 15 capitanias virpomes arruinadas, o Brasil se encontrava ameaçado no litoral pela insidiosa presença dos franceses e no interior, pelo avanço resoluto dos espanhóis rumo ao Bacia do Prata e ao Pantanal Mato-Grossense. A partir da cidade de Ascensão, fundada em 1537 no Paraguai. Além do mais, a maneira mais fácil de chegar à Ascensão para quem vinha da Europa era por terra, a partir de São Vicente e Caraneia, ambas no litoral sul de São Paulo, bem como das ilhas de São Francisco do Sul e de Santa Catarina, nas quais os catelhanos planejavam construir vilas e fortalezas, até porque ambas, de fato, ficavam dentro das suas possessões. Esse foi o quadro que Dom Antônio de Ataíde e Fernão de Álvares devem ter exposto em suas conversas com Dom João III tão logo ficaram sabendo da morte do donatário da Bahia. E foi a partir dele que a decisão sobre os novos destinos do Brasil começou a ser encaminhada. Desde a sua coroação, em dezembro de 1521, Dom João III enfrentava constantes aflições financeiras, ou seja, doía o bolso. Os problemas acentuaram-se em 1537, quando uma grave crise econômica avalou a Europa e fez com que os juros da dívida externa de Portugal saltassem de 15% para 25% ao ano. Os empréstimos no exterior começaram a ser feitos em larga escala por Dom Anoel, pai de Dom João III. Em 1536, a dívida externa já era imensa. Para saudar os débitos, a coroa já recorrerá a todos os expedientes. Em 1544, por exemplo, as fortes, reunidas em torres novas, resolveram tomar empréstimos compulsórios da população. Mas, como nomes e fidalgos, e eventualmente até os seus criados, ficavam isentos daquele tipo de tributação, adivinha onde isso acabou parando? Arrecadaram-se do restrito da população. Muito pouco, muito pouco mesmo. Com os quais não foi possível pagar mais do que um quarto dos juros devidos. No ano seguinte, o rei decidiu recomeçar a vender títulos da dívida pública. Eu já ouvi-se em algum lugar. Então foram chamados de padrões de juros, repetindo o que fora feito em 1529. Se a coroa não restringisse drasticamente seus gastos, também já ouviu falar disso, e emitisse sinais públicos de atitude, Ataíde previu o cancelamento dos empréstimos, pois, cedo ou tarde, os financistas de Flandres perceberiam que Don João III estava se endividando além da conta. O recuo no Marrocos, de onde Portugal não se retirou inteiramente, mantendo fortaleiras em Tangef, Ceuta e Marvagão, fazia parte da estratégia do Conselho Régide privilegiado o domínio das rotas de navegação pelo Atlântico, vital para a manutenção do espaço marítimo necessário para os navios lusitanos poderem continuar cingrando a Rota do Cabo. Neste contexto, houve grande valorização dos arquipélagos atlânticos, Açores e Cabo Verde, e, em consequência, do próprio Brasil. Apesar de Tomé de Souza ser parente de primeiro grau, não só de Antônio de Ataíde, como de Martim Afonso de Souza, sempre teve uma vida muito diferente da Denise. Além de ser o famoso primo pobre, era, como já te disse, um bastardo. O pai de Tomé, João de Souza, irmão da mãe de Ataíde, e pai de Martim Afonso, ocupava desde 1510 o cargo vitalício de Pryor, ou Abade, do mosteiro de São Pedro de Hates, a cerca de 40 quilômetros da cidade do Porto, no norte de Portugal. Não se sabe exatamente quando Souza foi escolhida para ser o primeiro governador-geral do Brasil e capitão-general da Fortaleza de Salvador, embora a treinão já estivesse tomada a 19 de novembro de 1548. Como comprovava, a carta enviada a cada grupo. A nomeação só foi oficializada pela carta régio assinada em 7 de janeiro de 1549. Naquele dia, Souza compareceu à chanceleria real, onde jurou obediência ao rei e ao regimento régio, e então lhe foi entregue. Ficou decidido também que o governador receberia um salário atual de 400 mil reais. Não são os reais atuais, 3 reais é a moeda da época, deixando isso bem claro, que ele logo tratou de embolsar adiantados. Dali a menos de um mês, Tomé de Souza partiria para o Brasil. Além da ocupação e defesa do espaço brasileiro, e do sonho ainda vivo de encontrar riquezas minerais na América, outro motivo decisivo para o estabelecimento do governo-geral foi de fundo fiscal. Afinal, a desordem generalizada das capitanias transformava o vasto território sul-americano na menos lucrativa das posições ultramarinas de Portugal. Para fiscalizar a colégia de impostos, dízimos, cisas e rendas, obrigação que até então se concentraram na mão dos donatários e de uns poucos agentes reais, os odiados recebedores, então isso tinha que melhorar, isso tinha que ter uma centralização. Para isso, o governo-geral teria que se criar. A carta a Caramuru foi redigida em Lisboa no dia 19 de novembro de 1548, prova que essa decisão, como eu falei antes, já estava tomada. O capitão Gramatão Teres, encarregado de levar a mensagem, bem como de preparar o terreno para o desembarque de Tomé de Souza, parece ter partido em seguida, uma vez que por volta da terceira semana de janeiro de 1549, sua caravela, com cerca de 50 tripulantes, já contornava a ponta do padrão, ancorando em frente às ruínas da Vila do Pereira. Mas, a vida de Tomé de Souza não seria assim tão tranquila. Em 15 de abril de 1549, Duarte Coelho, o donatário lá de Pernambuco, escreve ao rei criticando a criação do governo-geral e se mostra disposto a lutar pela autonomia de sua capitania. Tomé de Souza ficou com a missão dada pelo rei de construir uma cidade fortaleza na Baía de Todos os Santos. Em 17 de dezembro de 1549, é escolhido pela Companhia de Jesus para a primeira lição jesuítica no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega. Em 1º de maio de 1549, é iniciada a construção da cidade de Salvador e da Fortaleza Forte, a famosa Cidade Fortaleza. Uma curiosidade que, em 13 de junho de 1549, teve nas ruas ainda mal traçadas de Salvador, uma procissão de corpos cristianos. Ou seja, a característica religiosa de Salvador já estava presente. E em 1º de novembro, é inauguração informal da primeira capital do Brasil na festa de todos os santos. Em 27 de fevereiro de 1551, é criado o bispado do Brasil. Dom Pedro Fernandes Sardinha, é escolhido o primeiro bispo da América Portuguesa. Em 13 de junho de 1551, o mestre da pedraria Luís Dias, responsável pela construção de Salvador, envia a carta ao seu superior, dando como encerrada a primeira parte das obras da capital. 18 de junho de 1551, Tomé de Souza, com o mandato vencido, desde janeiro, escreve para o rei, reclamando as condições de vida no Brasil e pedindo para voltar ao reino, voltar a Portugal. Em setembro de 1551, Tomé de Souza, funda as vilas de Bertioga e Itanhaém, em uma viagem de inspeção ao sul do Brasil. Em 1553, um novo governador-geral é enviado ao Brasil, o fidalgo Dom Duarte da Costa. A expedição de Duarte da Costa zarpa de Lisboa para o Brasil, o jesuíta Luís de Gran embaça com o novo governador, Tomé de Souza escreve novamente para Dom João III, faz um balanço para os seus quatro anos e dois meses de governo e solicita outra vez o retorno ao reino. Em 13 de junho daquele mesmo ano, a expedição de Duarte da Costa aporta na Bahia, Tomé de Souza deixa o Brasil e zarpa para Portugal. Com isso, se encerra a sala de Tomé de Souza no Brasil. Devo lembrar que Tomé de Souza nunca foi autorizado pelo rei a visitar Pernambuco. Lembram de Duarte Coelho? Outra curiosidade para encerrar o Bispo Sardinha desembarca em Salvador em 22 de junho de 1552 e se desentende com o padre Emanuel da Nóbrega. Sardinha era veementemente contrário à catequização dos índios. Essa foi a história de Tomé de Souza e o porquê da criação do primeiro governo geral e como se desenrolou a criação da cidade fortaleza de Salvador, a primeira capital do Brasil. Se gostaram nos apoiem com seu like, compartilhando e deixando aquele comentário legal. Cultura, conhecimento e história fazem parte deste canal. Até uma próxima.